É, mas foi provavelmente por causa da chuva mesmo. Porque eu tô acostumado a jogar lagado, né, mas tava menos. Agora com a chuva acho que piorou. Acho que piorou? Ah, bom, já ficou ruim. Agora se tá pior? Exato, é mais ou menos isso mesmo. Esse cara me representa. Trof, você tem linha de costura aí sobrando aí? Tem no baú. Acho que tem no baú. Alguém tem bolinha, hein? Bolinha? Tá na geladeira. É porque eu tô no escuro, não posso ir lá buscar. Tem na geladeira. Tem essa aqui do lado, tem também. Ah, pra pegar aí, eu vou ali na geladeira mesmo. Michel, quem queria linha de costura? Eu. Compreendo o sistema. Famosa véia. Obrigado. Precisa de mais? Não, só pra guarda-chuva. Eu não peguei minha viola. Eu não peguei minha viola. Eu não peguei a viola da chuva. Eu não lembro. Matou o passarinho, Cesar. Ele tava só dormindo, velho. É, ficou bobeando demais. Aí não dá, né? Tadinho. Olha a sombra aí, ó. Quem queria sombra. Ai, eu nunca vi a sombra. Cadê a geladeira? Tem bolinha na geladeira lá. Deixa eu ver um porco. Peguei já. Pegaram sal? Não sei nem se achou. Eu achei o sal aí pertinho. Só falta ir lá buscar agora. Não tem madeira. Não tem madeira na base. O que mais tem é madeira. Tô zoando, calma. Eu botei uma plaquinha para ver essa plaquinha. Eu vou ficar brava. Cadê a plaquinha da menina? Tá aqui, ó. Vem reunião. Todo mundo aqui vem ver a plaquinha do baú. Não, tô indo, tô indo. Já ia até fazer outra coisa, mas já quero. Controfão chamou, sabe? Vai todo dia. Aqui, ó. A plaquinha, tem plaquinha, plaquinha. O baú de madeira. Que desenho que é esse aqui? Eu não consigo reconhecer. Eu só quero ver madeira nesse baú, hein? Mas que desenho que é? Ela não reconhece. Eu não conheço. Mata essa sombra aí, que achei que ele não dá conta sozinha, coitado. É, mas uma vez que eu for ajudar ela a morrer. Deve que você tava fazendo errado. Mas pode ser. Fiz errado, faz de novo. Pior que não vai dar, não. Eu preciso de duas pedras cortadas. Alguém me consegue? Tem o Preda aqui? Deixa eu ver. Eu tenho 40 Preda. Já não tá com essa. Olha, pelo meu scalco. É, a gente vai sair um dia antes do verão. Vai por aqui. E dois ouro. Alguém me dá dois ouro? Não, não. É, preciso. Quero. Eu tenho ouro aqui também, toma. Dois. Dois. Uno. Dois. E as Preda. Entreguei quatro carne de monstro. Não precisa ser assada, tá? Entrega pro porquinho. Ele vira o porcozono aqui. Quatro pedras aqui. Aí ele vai comer a comida. Depende da comida, vira caca. Carme de carne. Outra tia comendo, você pode pegar os itemzinhos aqui, ó. Não tem nem problema. Tá bom, obrigada. É estranho falar errado. Não tem nem problema. Aqui, ó. Aqui, ó. Coitado. Aí, bate na sombra agora. Vou ver. Vem embora. Vê de onde vai sair tanta caca de um bicho desse aí. Eita, peraí, porco. Desculpa, desculpa, porco. Peguei a bolinha. É, tá lento também? Tá costurado nessa Shirley aí. Finalmente, parece chover. Nossa, deu até uma diferença no leque. Também. Aquele coisa que vazou possíveis skins de umas coisas é verdade? Só descobriremos amanhã, Juninho. Porque... Eu também não sei, não. Mas ultimamente tá vazando bastante. Mas você sabe do que skins... Não? Eu não vi, mas... Ah, então. Eu só... Prefiro não ver. Prefiro ficar na surpresa mesmo. Ah, então. Não fala, não fala, não fala. Deixa o Fran na sua cama. Deixa eu fazer uma surpresa. Mas já que... Mas assim, de verdade a maioria das vezes tá vazando. Não, é assim... É que tem... É que tem... Data mining é complicado. É... Mas com o código o pessoal vai lá e puxa. O pessoal fica de olho. Eu vou dizer que... Se for o que a gente tá pensando é surpreendente. Não assim... Nossa, que coisa incrível vai mudar o jogo. Mas assim... Nossa... Então tá, então. Digamos assim que não é uma coisa óbvia. Já é algo bom, né? Quando o Neo... Vocês vão fazer skin da nuvem. Nem dá pra ver a nuvem, então. Ah, nuvem? É, tô zoando. Porque se fosse... Nem tem nuvem, meu. Falta do que fazer. Tem... Enquanto você dá o zoom máximo apareceu não, né? Gente, tá vendo o cachorro ali, tá? Tá vendo o cachorro. Cachorro, cachorro! Ai, meu Deus, cachorro! Ai, vocês vão matar o Gloomer de novo aí, por favor. Ah, meu Deus, cachorro! Essa aí foi boa em troca essa. O César morreu antes. Vai dar a base! Ai, socorro! Aaaah! Ah, notou. Com ruim, não lembro qual foi. Torcinha tá comigo aqui no trofão. Não tem o César ainda, né? Não tem o César ainda, né? Não, tem o César ainda. já tem cachorro já absolutamente nada não só fica aqui comigo que eu mato eu não tenho arma armadura capacete não tem que criar uma fogueira para ressuscitar a gente que você morresse morri ai é duro né filho pelo menos deu bom eu já devrei dos meus três cachorros Cuidado pra não transformar de pouco! Ai, eu não dói! Ai, esqueci! Calma, calma! Morri, 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 morri! Morri pro lag, é quanto faz! Com 10 eu vou morrer! Tô quase morrendo de novo! Vivo, faz luz pra nós aí! Ah, o que? Luz! Ah, não! Você se trolou agora, né, o Riccardo? Eu? Eu tô longe! Ele transformou o bicho de f... É o... é o Feratime! É o Feratime! É que eu vi o Woody ali! Eu não faço essas coisas não! Imagina! Né, céu! Eu nunca farei isso pra ajudar os meus amiguinhos queridos! Tudo bom, bem contigo, Juninho! Tudo bom, Juninho! O encontro do Juninho com Juninho! Gente, último dia! Já resolveu, hein, já! Poxa, fui buscar a Xilin! Agora ela já foi! Uhum! Opa, mais 100 sombranhas, quem quiser! Eu tô ali! Uhum! Eu tô ali! Eu tô ali! Começando a andar com dois pecas! Vocês colocaram as gramas lá? senão eu vou colocar então vou adubar e o que sobrar entregue por aí temos uma cozinha que bonito ó eu vou dar o estado cuidado de nós tem que mudar a música aqui desculpa aí voltou o amor E aí e o medo eu acho que não é um problema para a gente é uma coisa bonitinha finalmente eu vou colocar os termos tunis para gelar um pouquinho porque nem vem senso eu tinha colocado o três na geladeira só que daí e alguém tirou E aí E aí e eu falei para você eu acer eu acertei em mim e eu falo algumas possibilidades é uma delas foi a m E aí e fazer o tempo já tava destinado E aí eu fui deixar no baú e pode ser ela e a primeira que eu me lembro se falo foi a uscela mesmo e que eu tenho falado mas eu falei também depois e você teve uma certa duvidas em não 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 se mas fosse para postar postaria na uscela e aí e aí e aí o que aconteceu isso moça e aí cardão é uma abelha agradecida viu você é uma morte pessoa obrigado não é muito o que você falou agora a pouco quando tava lá embaixo morto nem o que que estão fazendo aí e aí e aí e aí isso aí é porque eu sou seu amigo amigo faz essas coisas e aí amigo troll né é exata se não for batrão eu peguei teu amigo eu não sei o que você tá falando não que é porque vai bater na porta da sua casa e pedir um pão cego um copo d'água aí e aí e aí só de zoeira ah Ponto sei que eu tenho aqui Ponto sei que você tem aí eu não vou atacar na minha cabeça não né não a não ser que tenha couvra Cadê eu pegar aqui o Ricardo vejo vou adubar lá um pouco dos abacatos sobrar eu peguei só um vinte e que a vontade fica a vontade fica a vontade e é claro que se tivesse coisa podre seria melhor tem aqui e é tem gema azul tá no baú tem um monte lá perto dos cachorros que matou a gente matou a gente não calma aí ver o louco mataram você eu não estava incluído nesse negócio não eu já estava morto bem antes disso acontecer o novo agente do Ricardo o significado eu morreu o bichinho aqui ó é eu sei ele morreu quando o César voltou os cachorros nasceram bem aqui Ah então ele morreu recentemente eu vou fazer o funeral dele aqui na fogueira tá amigo você ajudou bastante Cadê ele? Estão prontos pra encerrar? É vinte dias né pra ela dropar de novo a volta Vinte dias da primeira vez então acho que deve estar pra nascer outro cara Ah tá se eu não me engano tipo não tem depois que ele morre é só funeral diferenciado isso aí é tá tendo vários funerais aqui é do Gloom daqui a pouco é um Chester tá assim tá demais bom eu ia falar tem gelo? se tiver não vai ter mais não é porque vai vai é mas não eu vou tentar porra né eu vou tentar eu vou tentar cemitério já tem já tem um pouco de gelo aqui tem um pouco de gelo aqui tem um pouco de gelo aqui mas não tem que ter mais agora não tem que ter mais agora eu tô mas não tem que ter mais Ah não, é chuva. Pelo menos não teve chuva de sapo, né? Você tirou? Ele tirou. Eu tirei? Eu lembro disso aí, ó. Acho que você tirou, né? Porque sempre tá leve. Não, tirei. Eu lembro que a gente fez algumas coisinhas lá. Vocês falaram pra tirar, eu tirei. É, porque se tivesse sapos caindo aqui do céu, a gente tava ferrado. Não, mas a gente coloca na próxima, não tem problema. Não. Não. Nem vai dar lag, não. Ué, Bruno. Fui, tem um troféu. Tô fazendo um sorvete, ó. Você tá maluco? Eu tô. Olha, olha que eu tô aí. Ih, essa geladeira não chega aqui, troféu. Chegou sim, tô enganando. Não, devolve o mel aí. Eu nem sei fazer geladeira, então não me importa. Não lhe briga. Não me briga, não me xiga. Eu preciso de um mel. Eu botei um mel na geladeira. Roubei o sorvete. Não, eu preciso de mais um mel. Ai, que delícia. Quem quiser comer o outro sorvete é pra comer, eu não vou comer. A unidade tá perfeita. Opa. Aceito. Tá meio aceito, tá mal derrota. Eu só fiz pra não estragar a coisa. É porque eu gosto de vocês, né? Mas eu gosto, tá? Vou avisar. Eu acho que eu não acredito. Agora eu vou ter que conversar com essas plantas, porque alguém matou a mosquinha. Bota essa pessoa aqui aí pra conversar. Não, não tem um chifre, nada assim. Eu vou ver se eu faço uma one band band. Pode usar pra um flute mesmo. Não tem problema não. Vou bastante sim. Tipo, você não vai precisar. É só um mútuo. Sabe que eu não bebo em economizar não. Se o Bibo tiver florescido é só ele passar por aqui. É verdade. Ah, verdade. Bibo. Passou ali. Eu tava crescendo umas luzes. Deixando as glowflorms estragando aqui. Bibo, passa aqui rapidinho, por favor. Foi meu negócio. É, só passa andando. Passa no meio do coiso. Aí, ó. Olha só. Já era. Eu não uso pra essa função, mas... Quebra um gai. Uhum. Fica um pouco. É, gente. Tá divertido. Mas a gente vai encerrando hoje, hein. Beleza. Fica nos seus cantinhos aí. Fica lá perto da minha glow formula lá. Já caem os itens quando saem, né? Não, não. Não vai cair não. Tá. Tá. Tá chegando. Pera aí. Eu vou me despedir então. Cesar do canal, first time. Obrigado pela presença, meu amigo. É nóis que eu vou. Tamo junto. Tá, tá. Eu perguntei a chamar que a gente tá aí. Pra fazer trollagem com o pessoal. Fechou. Começou lá em baixinho, tu, Cesar, né? Foi chegando, foi chegando. Foi chegando. A voz começou baixinho. Mas eu entendi a parte da trollagem. Telefone, minha amiga. Muito obrigado também. Mais uma vez aí. Ano que vem é nóis de novo, hein? Obrigada, Bruno. E deixe o like. Ai, eu que agradeço. Estamos aí também com o Ricardo, que a gente não apresentou. O vício do episódio lá, cinco, seis dias atrás. Mas... Pois é, fui esquecido, fui esquecido. Aí, gente. Não, não. Não cheguei em nada. Faltava um minuto e vocês já estavam aí no jogo. Valeu, gente. Até semana que vem. Não, tá gravado. É só olhar o vídeo. Valeu, Ricardo. Tamo junto. Até nóis. Até semana que vem. Também nosso grande amigo, Francierton Games. Obrigado por mais uma vez aí. Semana que vem é nóis de novo. Obrigadão, gente. Até semana que vem. E já com a nova Week of All. É, isso é verdade. Novo Ortoc. E o grande amigo também tá aí. Pela primeira vez nessa série. Mas já tem um monte de série com ele aí. Espero no futuro também ter várias outras séries. Nosso grande amigo, Bibo. Matador de Boss. Salve, Bibo. Salve, galera. Vai acabando aqui o desfecho dos episódios. Mas semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Valeu. Tamo junto, todo mundo. É nóis. Falou. Obrigado pelo chat aí que compareceu. Juninx. Juninx. É nóis que avou, ó. Falou. 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 Tchau. Ti- Obrigado.